Presidente, eu quero apenas comentar que é claro que nosso posicionamento favorável, mas também não deixar de dar um recado ao povo brasileiro hoje por esse dia que a gente vive. Realmente, a prisão do Queiroz e a saída do ministro da Educação mostram que o Brasil está à deriva. O presidente Jair Bolsonaro não governa o país mais. A gente nessa pandemia, pessoas morrendo, quase um milhão de pessoas infectadas, e o presidente e seu governo, é apenas confusão. E agora a gente vê que a prisão de Queiroz era acobertada por ele dentro do apartamento do seu próprio advogado, para que ele não fosse denunciado daquilo que tem acusações de sobra contra ele e os seus filhos. E ao mesmo tempo, o Ministério da Educação, presidente, infelizmente foi um desastre para a educação pública brasileira. Isso nos reforça, inclusive, a solicitação já feita pela nossa deputada Dorinha, no sentido de que a gente possa colocar em votação o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o FUNDEB. Porque a gente não sabe que nos espera um próximo ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Ele está dizendo que vai indicar um do mesmo tipo do Weitrauma. E é indicado pelo Olavo Carvalho, lá dos Estados Unidos, aquele que disse que ia acabar com o governo Bolsonaro, e que agora disse que recebeu algum recurso que ele não sabe de onde, já não mais vai acabar com o governo Bolsonaro, mas irá indicar novamente um novo ministro da Educação, para desmantelar a educação pública brasileira. Então, nós vivemos um governo que é um verdadeiro absurdo no Brasil, onde nós mais precisávamos, presidente. Esse caso do Queiroz nos coloca uma responsabilidade. O presidente Rodrigo Maia não está aí hoje, o V. Exª está substituindo, mas é responsabilidade nossa discutir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não há como, nessa crise política, manter o Brasil na forma que ele está sendo administrado e colocado. Ele vai ajudar... Obrigado, deputado. Não se sai da crise econômica com este governo, presidente. É o apelo que nós fazemos. A Câmara tem que iniciar um processo sério de discussão de impeachment. Com Bolsonaro, o Brasil não sai da pandemia e não sai da crise da economia. Muito obrigado. Obrigado, deputado.